Olá, olá, olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao nosso Musaca. Hoje vai ser um papo muito massa, porque eu conheci esse cara, eu sei um pouco da vida dele, eu sei que vai inspirar muita gente aí também a buscar fazer o sonho recém-realizado, enfim. Negão, muito obrigada por estar aqui com a gente no Musaca. Prazer é todo meu, Nath, estar aqui com você, é um sonho ver você aí, olha só você, olha nós aqui. Olha nós aqui, amanhã, tô na TV. Amanhã, olha eu aqui, ó. Acho que a gente já tinha conversado muito sobre essa vontade que eu tinha de estar inserida, assim, com a minha vida mais dentro da música e as oportunidades que nós tivemos de estar junto com o Pono também foram muito preciosas. Mas eu queria, e aqui é o nosso canal, pra poder contar pras pessoas sobre pessoas que fazem da música algo especial como ela é. Então, assim, vamos contar pra todo mundo que tá aqui quem que é o Negão, de onde surgiu o Negão, desde os primórdios. Você é daqui de Mato Grosso do Sul, não é? Como é que é essa história sua? Na verdade, Nath, eu sou de Curitiba, sou do Paraná, né? Sou bicho do Paraná, mas hoje eu me considero sul-matogruzense, né? São 21 anos, erradicado aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Inclusive, esses dias eu fui passar as férias lá em Curitiba e me senti completamente... Desalocado, né? Desalocado, assim, tipo um sem teto, um sem terra, sabe? É mesmo, era um turista, praticamente. Um turista e, assim, com muita vontade de ir embora. Quero minha casa. Quero minha casa, quero meu estado, quero meus amigos, né? Quero a minha cultura sul-matogruzense, que ficou erradicada dentro de mim. E isso nesses anos todos que eu estou aqui. E foi aqui que você começou com a brincadeira. Brincadeira que não é brincadeira, tá? É a gente... Eu que brinco assim. Mas o assunto é sério, quando é composição, né? Porque você é um poeta, eu sei da sua habilidade de criar. Mas foi como que surgiu isso aí? Muito legal também essa pergunta, porque... Acho que foi no ano de 2006. A minha família toda morava em Curitiba ainda. Eu vim primeiro, né? Acho que eu vim em 2001, 2002. Meados disso, 2002. E... E aí o meu irmão tinha um sonho muito grande de ser cantor e tal. E ele batalhou atrás disso lá em Curitiba, lá no sul. E ele batalhou bastante nisso. Tentou mesmo persistir. Tentou, persistiu. Dentro do sertanejo também não. Dentro... Lembra aquele auge do bailão? Aham. De grupo e tudo. De grupos e tal. Só que lá em Curitiba era mais ainda do que aqui. Mais forte. Mais forte, porque tinha aquela tradição gaúcha, né? Aqueles bailes gauchescos e tal. Cinco horas de baile, taca-lhe-pão. Cinco, doze... Jesus! Doze, dezoito horas de baile, né? E o meu irmão sempre teve essa vontade e ele montou um grupo de baile lá, chamava Grupo Revolução. Olha! Ele montou esse grupo. E começou, assim, daquela maneira amadora, fazer os negócios. E foi crescendo, crescendo, crescendo o nome da banda. E veio a necessidade de gravar algo. Ter alguma coisa... Material sólido mesmo. Um material sólido e próprio do grupo, né? E como eu já estava morando aqui em Campo Grande, né? Em 2006. Falei, poxa, vem pra cá. Porque aqui tem grandes compositores, grandes coisas. E o baile já estava acontecendo aqui. Porque o Tradição já estava. O Alma Serrana já estava. Canto da Terra. Canto da Terra. Despontando pra caramba, assim. Em todo esse território. Tocando lá no nosso território, no sul, que é o... Invadindo a área. Invadindo a área e tal. E eu pedi pra que ele viesse. Isso você estava aqui sob outra vertente profissional. Nada a ver. Nath, eu tinha montado duas farmácias aqui. Olha que louco. Eu vim pra montar drogarias, farmácias, né? Porque era o meu ramo. Antigamente era da farmácia, né? Eu trabalhei desde os 9 anos de idade em farmácia. Aí parei por um período, né? Dos 18 aos 22, 23 anos eu parei. E aí retomei, né? Retomei isso e queria vir pra Campo Grande. Eu vim em umas férias pra Bonito. Achei Campo Grande gigantesco. Que não é só mato, não é só cobra, onça. Nem capivara passando na rua. Poxa, que cidade legal. Que cidade que cabe um empreendimento também. Que cabe uma visão bacana, né? Do que a gente já tinha. Promissora, né? Promissora e de grande drugstore, né? Tinha um conceito de drugstore lá em Curitiba muito grande, né? Umas grandes redes que já existiam lá. E aí eu vim com esse intuito, com essa intenção de montar essas duas drogarias, né? E montei. E fui trabalhar com isso. Era isso que eu tava trabalhando aqui. E aí nesse meio tempo, meu irmão... Recebeu o seu convite. Recebeu o meu convite. Veio e eu já conhecia o famoso e finado, grandioso Iron. De composições... Não, é... Inesquecíveis, né? Por assim dizer. Sim, não tem. Até hoje, né? Grandes clássicos da música sertaneja. Dentro do baile também o Iron fez história, né? Ele foi um cara... Um dos que abriu portas para os compositores de Mato Grosso do Sul serem notados. Porque ele realmente dividiu águas aqui, né? Então, ele era realmente singular. E como eu conhecia ele, conheci o Douglas. Douglas Diniz, que também foi um ícone e continua sendo, de certa forma, dentro da música. Falei, vem pra cá. E o meu irmão veio pra gente poder... Desenvolver. Desenvolver esse projeto que ele queria. Colher músicas e tal, e tal, e tal. E acabou não achando aquilo que ele queria. Naquele momento, ele não achou o que ele queria. Aham, ouviu um monte. Ouviu um monte de coisas. Teve duas ou três ou quatro músicas do Incrível, o Iron. E mesmo assim, não tocou o coração do seu irmão? Não, tocou. Só que o que não tocou? Não tocou o bolso. Ah, entendi. Porque já tava começando a despontar os compositores a ganhar dinheiro naquela época, né? E aí, não deu certo. E ele tava indo embora muito frustrado. Eu lembro que ele ia embora numa segunda-feira. Ele tava hospedado na minha casa. Numa segunda-feira, ele ia embora. De sábado pra domingo. Eu falei assim, poxa, mas se os caras fazem, eu também faço. Olha só que... Que fuçado. Duneira. 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 Vai lá e lá. Deixa eu pegar uma caneta. Eu também faço, pô. Eu já fiz tudo. Já vendi algodão doce, pipoca, amendoim. Já abri farmácia. Já fui vendedor ambulante de tantas outras coisas. Por que eu não posso compor música? Olha só. E pensei. E de verdade, eu sonhei de tanto que eu coloquei na cabeça. Por isso que eu vou deixar um recado aqui, gente. Já deixa. Já vou deixar um recado aqui. Você tem que acreditar nos seus sonhos, viu? Acreditar valendo, né? Acreditar valendo, com vontade mesmo. E aí eu sonhei e veio uma letra de uma música nesse sonho. Eu acordei. Com a letra ainda viva. Com a letra na cabeça viva e escrevi. Escrevi essa música. No outro dia, eu fui lá e mostrei pra ele. Falei assim, ó. Aqui é a música que você procurava. E você já tava pensando a música com melodia? Com melodia, com tudo. Porque tava na vibe do bailão, né? Aham. Tava na vibe do bailão. Você já foi sugestionada aí. Já foi. E tava estourando nessa época uma música que é Vô de Busão. Qual que é essa? É, Vô de Busão, Vô de Busão. Eu sei que essa é bom. Eu lembro dessa música. Então, tava estourando essa música. Eu não lembro se era do Alma. Acho que era. Eu acho que era do Alma. Ou do Canto. Não, acho que era do Alma. Eu acho. Depois a gente vê aí e coloca os créditos pra quem... Agora. De quem era. Enquanto você vai contando a história, eu vou putricando. Zíngaro. Será que era o Zíngaro? Pô, o Zíngaro era grande pra caramba também, hein? MDO, Zíngaro. Era todo esse povo aí. Bem lembrado. Tia Garot já era do sul. Já representava mais ali a nossa cultura e tal. Beleza. Escrevi Motão. O nome da música era Motão. 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 E até tirava um sarro. Falava assim, eu não vou de ônibus, não vou de chevetão, eu tô de Motão. Porque também... O negócio era rimar também, né? O negócio era rimar e tirar uma com as coisas. Cara, de verdade. Ele levou essa música pra Curitiba, mas eu... Ela funcionou, né? Ela funcionou, né? Viu? Viu? Caraca, tá funcionando ainda. Demora. Aí, gente... Eu tô tomando muito ômega 3. E aí, ele foi pra Curitiba, levou pro produtor. O cara falou, cara, isso aqui pode dar certo. Pode ser que isso aqui dá certo. Gravou. Cara, dali por diante, foi tocar. Tocou toda Curitiba, região metropolitana, que é muito grande, né? Só pra constar, nosso estado aqui tem em torno de 9 milhões, mais ou menos, de habitantes, né? Curitiba e região metropolitana tem 6 milhões de habitantes. Caraca, é muita coisa. Campo Grande não chegar a 1 milhão pelo censo, né? Sim. Eu acho que já chegamos, mas... É... Não se compara. Curitiba... Então, Curitiba tem várias casas noturnas, cara. Inclusive, casas noturnas que cabem 4 mil pessoas. Casas de baile, tá, gente? Até hoje. Caraca. Como eu estive lá há mês retrasado, até hoje, casa de baile. Baile de 4 mil pessoas que funciona. Sexta, sábado e domingo com a lotação máxima. Baile. Rolando com a lotação. Rolando no dia de hoje, rolando com a lotação máxima. Que loucura. Loucura. Então, ele tinha um mercado muito imenso ali no sul. E quando ele gravou isso, ele passou só... Não ficou só em Curitiba e região metropolitana. Foi tocar em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, interior de São Paulo. São Paulo. Atravessou, estava. Aí começou a ter notoriedade. Veio tocar até no Mato Grosso do Sul. Tocou em Campo Grande 3 vezes. Tocou em umas festas de laço em Amambai. Várias outras regiões aqui do Mato Grosso do Sul. Então, essa música foi a primeira composição que eu tive e que também fez, de certa forma, ele crescer como artista. Olha que legal, cara. Foi bem bacana essa fase aí. Aí você... Beleza. Você viu que funcionava. Vi que funcionava. Falei que, pô, se a primeira música que eu fiz deu esse... Deu bom. Deu bom desse bolor aí, né? Vou tentar mais, né? Certo. Toma esse gole aí que eu quero saber o seguinte. Depois dessa, você começou a fazer sozinho ainda ou você falou assim, ah, vou juntar com a galera? Como é que foi? Ou você fez várias, ou esperou o tempo passar e aí outra inspiração vir? Porque assim, beleza. Fiz uma, deu bom. Aí... E aí você também estava sendo empresário ali, tocando a farmácia. Sim. Aí, o que eu pensei? Cara, eu acho que sozinho eu chego lá, mas juntos chegamos mais rápido. Eu acho que sempre foi essa ideia, esse sempre foi o meu raciocínio, né? E comecei a me vincular com pessoas muito boas, pessoas que já estavam na música e tinham muito mais experiência do que eu. Porque eu sempre pensei assim, olha, se eu quiser ser bom em algo que eu vou fazer, eu tenho que ter uma referência. E para eu ser grande, eu tenho que pegar pessoas maiores do que eu, aprender tudo o que eles têm de bom, separar o que eles têm de ruim, automaticamente eu vou ficar com o suprassumo de cada um ali. De cada coisa. Como métrica, pelo menos, né? Pelo menos com essa métrica aí, como você disse. E comecei a me juntar com alguns parceiros. O primeiro foi o Douglas Diniz, depois veio o Paulinho, que hoje é do Junior Motto e Paulinho, que era vocalista do Canto da Terra. Olha só, eu lembro do Paulinho. Eu e o Paulinho, a gente fez várias e várias, nós fizemos várias e várias músicas, sabe? E ali, para mim, foi um grande laboratório. Um grande laboratório. Porque o Paulinho vinha com aquela cultura mais enraizada aqui do Mato Grosso do Sul. E eu sempre queria ser um pouco mais ousado, né? E essa mistura foi... Foi mudando... É, foi ficando homogênica e foi dando certo, foi dando certo. E ali, por ali, começou. Então, sempre sim, com parcerias. Eu seria hipocrisia da minha parte, falar assim, Nossa, o Junior Negão construiu um legado sozinho. Não, sempre com grandes parcerias. Com grandes amigos, que sempre souberam ler a minha mente. E a minha mente meio louca, né? É, conecta, né? Conecta, conecta. A gente sabe quando rola aquela sintonia. Porque música é muito isso também. E é muito questão de frequência, né? De você, por exemplo... Ah, pega um projeto de um grupo ou uma pessoa. Você tem que saber o que você... Aquele projeto quer passar pra poder... E aí você estuda, de repente, o segmento musical. Pega referências. Às vezes rolam as composições que vêm em sonhos. Sim. Às vezes rolam as composições de repente. Mas, às vezes, rola um estudo. Como é que funciona pra você isso aí? Muito legal. É uma pergunta bem... Bem difícil de eu responder. Porque, assim, eu fico entre a mágica do negócio e a racionalidade do negócio. Porque a partir do momento que você se coloca no mundo da música de maneira profissional... Você não pode só ficar vivendo de sonhos. Você tem que estudar. Você tem que se dedicar àquilo. Ó, que importante você falar isso, cara. Porque, por ser uma coisa lúdica, né? Que envolve a ludicidade. Muita gente acha assim, ah, é só o talento. Mas talento sem esforço não chega a lugar nenhum, né? Nós podemos dizer assim, tanto eu quanto você, que a arte, ela é livre. A arte, realmente, ela é livre. Porém, quando você tem... Quando você se torna um profissional, você tem que estar atento. Quais são as vertentes do mercado? O que o mercado está pedindo para você? Não é só o sonho. O sonhar com uma letra ou o sonhar de ser um artista. Não, você patina, né? Você não consegue avançar. Porque você precisa oferecer isso aí para um mercado consumidor. Com certeza. E a contramão, a contramão, raramente ela funciona. Você vir na contramão. Ah, raramente. Ah, entendi. Há uns choques aí que acontecem. Mas é raro. Mas é muito raro. Muito raro? Muito raro. Muito raro. Nós tivemos aí, por exemplo, minha época, sua época. Claro, nós éramos crianças, bem crianças ainda. Bem só. Bem jovens ainda. Que nem Mamonas Assassina. Ele veio com um sarro muito grande, mas com o cunho muito pesado do rock. Também. Existia uma produção. Então, só que vem cá. Foi um choque, foi uma contramão, mas será que isso perpenduraria? Perpenduraria? Aliás, eu acho que hoje nem resistiria. Existiria ao mercado de cancelamentos, né? Sim. Porque é algo politicamente incorreto. Se você pegar o pé da letra, mamonas foi afrontoso, né? Muito. E num tempo que a liberdade ainda estava bem em voga, né? Agora é mais complicado pensar em algum material que se aproxime daquilo. Agora, você fazer como protesto, você fazer como aquilo e aquilo dá certo, a chance é muito pequena. É muito. É muito pequena. Por isso que eu digo, às vezes a gente tem que realmente... Ah, existe. E a arte é livre. A arte é pra ser criada mesmo. Mas pensa que a arte é pra você. Aquilo que te preenche. Aquilo que te faz. Não quer dizer que o que te preenche, te faz, vai fazer todo o indivíduo. Todos os seres. Então, se a gente pegar a música, tem que realmente se dedicar sobre quais são as tendências e o que está acontecendo. Protesto é protesto. Tendência é tendência. Não, e dá pra você fazer os dois, mas você vai... Aí você mistura. Aí vem o tempero. E eu acho que aí também você tem que ter uma questão de visão mais macro. Tipo assim, eu tenho um produto e eu tenho que saber pra quem eu ofereço. Vamos supor que você vai lá e, como já fez, se aventura em outros estilos, né? Nessa aventura. Se dedica a outros estilos. Você sabe que aquele produto vai ser melhor consumido por um determinado produtor musical. Sim. E esse trânsito é interessante quando você quer se dedicar, de fato, a profissionalizar, como você falou, né? Porque vai vir a poesia que não cabe, de repente, naquele nicho do sertanejo universitário, mas que um outro produtor vai falar assim, caraca! E, às vezes, naquele segmento artístico vai virar o clássico que precisa. Mas olha que legal você falar isso. Porque, assim, ó, quando a gente diz não ir na contramão do mercado, não quer dizer pra você não ir na contramão dos estilos. Aham. É diferente. Você tem que estudar cada estilo. Rock, pop, inclusive, dentro do que eu tava pensando, eu tinha escrito os meus ícones pra falar com você sobre isso. Ah, me conta. Cara, eu já tinha escrito sobre isso. Falar assim, poxa, você acha que eu fiquei só no sertanejo? Hoje eu sou muito conhecido pelo sertanejo. Muito conhecido é a arrogância minha. Eu sou conhecido pelo sertanejo. Mas eu tenho pagode, eu tenho funk, eu tenho trap, eu tenho rock. Tem mesmo. E manda bem no trap, cara. Eu tenho, então, várias composições transitando em todas as áreas. E aí, o que rola muito também, e que você coloca isso em prática, é a fusão. Sim. Né? Você pega um pouco daquela referência do trap ali, que tem uma coisa até meio que envolve o rap e tal, e aí coloca no sertanejo, que, né, no... E isso é muito legal. Que nem eu falei. De novo, eu gosto de... Chumichuri. Chumichuri. Ai, piadinha interna. Só pra quebrar, vai. Eu gosto de temperos nas coisas, né? Eu gosto de trazer vertentes do sertanejo pro pop, pro rock, até mesmo pro funk. E do funk, que tá rolando... Hoje que tá fazendo aí, Ana Castela, não sei o quê. A gente já tava fazendo, nós estávamos tentando fazer há nove anos atrás. Mas misturando, não só nós, né? Tinha uma dupla aí, Cássio e Marcos, e outras duplas aí, já fazendo isso. Fazendo experimento, né? Esse experimento, pra que hoje, vira um sucesso e fica até meio misturado. Você já não sabe, mas o que é o sertanejo de fato... De fato. E hoje veio mais uma outra coisa que é legal de falar, mas não é pra ser polêmico. É só legal de falar, porque eu adoro o estilo. O agro, né? O estilo agro. É o estilo agro. O estilo agro. É, porque realmente... O agronejo, né? O agronejo, porque de fato, assim, entre o sertanejo dos primórdios, né? E o que a gente tem hoje ofertado, existe uma distância muito grande. E é massa que coloquem novos rótulos, pra que não fique parecendo que é o mesmo do mesmo. Com certeza. Entendeu? Porque senão você fala assim, ah, sertanejo. Cara, minha referência é sertanejo, tá lá atrás. E não é muito isso aqui. Mas tudo é válido, né? Tudo é válido. E hoje o que se consome é mais essa batida que tá pegando aí, né? Ah, e é uma batida muito legal mesmo. Envolve mesmo. Não, e se você pegar os cantores de hoje, por exemplo, essa referência do agro que a gente tá falando, existe o... Não vou falar besteirol, gente, mas depois você me ajuda, você é melhor que eu com as palavras. Mas também, quando vem no romântico do que eles fazem, também é poético, também é bonito, também é legal, muito legal. É, eu acho... O Luan Pereira tem umas músicas, umas músicas românticas maravilhosas. Não, se você pegar até no rock, que a galera fala, ah, coisa do demônio e tal, cara, pega as letras do Metallica pra você ver a tradução. Sabe? Pega, vamos lá, o Nirvana, o Pearl Jam, cara, você vai ver um monte de música e letras românticas. O romântico, ele nunca sai de moda. O brega nunca sai de moda. E pra quem também não entender muito do rock internacional, só a gente falar do rock nacional, a gente vai falar de Legião. Cara, Legião sempre é uma poesia. Legião é uma poesia sempre cantada, sempre legal. É, o que eu acho, assim, isso é uma opinião muito pessoal, é que... Está se perdendo um pouco o espaço, por conta até dessa necessidade de tudo ser muito rápido. É, o que é muito poético, o que exige muito o pensamento, vai perdendo espaço, né? O consumo é muito maior de coisas facilitadas, entendeu? E também de coisas mais ostentativas, vamos dizer assim. De que ostentem. De que ostentem, não sei o que. Que tem que estar no contexto do que a rede social também é. A singelidade está perdendo espaço. Mas a poesia ainda não está, porque se você chega e fala pra uma mulher do jeito certinho com ela, e você fala, nossa, como você está linda. Não é você chegar e falar, nossa, como você está gostosa. É falar assim, nossa, como você está linda. Nossa, que cabelo lindo. Nossa, que maquiagem bonita. Você provavelmente, você tem uma chance muito maior do que falar assim, nossa, que gostosa. Cavala. É. Ah, solta o fivelão, tira o chapéu e joga e roça a roça em mim. Não, não. Ai, mulherada, é o momento de você curtir, compartilhar, entendeu? Esse nosso podcast. É agora, que é o momento da inspiração feminina aí pra dar o like, né? Depois desse posicionamento. De fato, acho que a gente tem que parar de banalizar, entendeu? Um pouco a mulher e usar isso como ferramenta de consumo, de entrega de produto, que já está tomado e tudo bem, mas então vamos oferecer mais coisas, né? Eu acho que é esse caminho. Mas voltando a, saindo um pouco da minha opinião, nem é isso que vale nesse programa, mas é saber de você ser o protagonista dessa história, dentro disso aí, dessa caminhada, né, que já vai pra mais de, vai chegar a 20 anos, por você estar fazendo, né, o cálculo aí. Quais foram os momentos, assim, mais marcantes que você falou assim, cara, realmente é isso aí que eu quero, eu tô no rumo certo. Como é que foi isso aí que você... É, esse start aconteceu assim, foi em 2014, porque eu acho que eu já deveria ter em torno de umas 15, 20 músicas gravadas, né, lá contando com o meu irmão, com o meu irmão no Vale, valeu, valeu. Porra, rodou o estado, passou fronteira, vale sim. Foi em 2014, eu lembro até hoje, esse dia, hoje virou meu amigo, na época a gente não era amigo, a gente... Uma negociação. É, apresentava a música e absorvia a música e tal, era o Max Moura e Cristiano. Olha isso. O Max Moura e Cristiano, eles estavam ali no auge com aquela música deles lá e precisava de uma outra música pra rodar e eu sempre ia num grupinho de amigos que o Max Moura fazia parte, né, o Maurício, o Maurício com caneta de ouro, o Kelvin, enfim, e eu sempre tentando mostrar a música, sempre tentando mostrar a música, e eu mostrava e o Max, ainda não, ainda não. Aí um dia eu cheguei e mostrei uma música que se chama Já Era e o Max falou, agora você acertou. Canta pra nós, porque assim... Ah, depois a gente faz os cortes. A gente pega aí, a gente faz os cortes. Luizão, mão de tesouras, ele vai... E aí joga um pedacinho do DVD, do DVD não, do clipe, porque nem foi o DVD, foi o clipe que foi feito numa festa junina na UCDB, que me surpreendeu. É mesmo? Naquele show tinha mais de 25 mil pessoas, e onde eles gravaram o clipe. E lá na UCDB mesmo? Lá na UCDB, numa festa junina da UCDB. A Júlia, que hoje tem nove anos e meio, a minha filha, né, ela tava com dois dias de nascida. Que loucura. De nascida. E aí eles gravaram e falaram, cara, você tem que vir, vem aqui no clipe, vem. Você foi lá. Aí eu fui, eu fiquei no backstage, achei esse fantástico, todo mundo segurando uma plaquinha lá, já era, e não sei o que, que é uma parte do refrão e tal. E eu vi a galera chamando a música, e daí tinha o Carlesse, um cara muito respeitado na música sertaneja, principalmente lá no Paraná, ele era com uma agenda muito grande, um cara muito foda mesmo. Grandes relacionamentos. Grandes relacionamentos. Ele pegou e bateu na minha escola e falou assim, cara, você levou esses guris pra som livre agora com essa música. E aí, daquele dia em diante, fecharam o contrato, foram pra som livre, e daí, acho que dois meses depois, gravaram o DVD na Udys. Na Udys? Na Udys. Na antiga Udys. Não, aqui em Capogrande, né? Aqui em Capogrande. E aí veio Na Varanda, veio Rota de Fuga, veio um monte de outras músicas que preenchei, que não são minhas, mas que preenchei o DVD deles, e foi muito bacana. E eles deram... É, porque teve assim, um, um, um... Foi um efeito pós-traumático, porque teve aquela música que depois o Jadis e Jadson gravou, né? Logo depois deles, que é a música que tava estourando eles, né? Só que o Jadis e Jadson tinha mais... Mais corpo. Mais corpo, mais financeiro, mais tudo, e isso não é ruim falar isso no ar. Não é ruim. Tinha mais corpo, tinha mais financeiro, aguentou a música e levou. E que também reavivou o Jadis e Jadson no... E levou pro cenário nacional. E levou. Era pra ser os meninos, mas ali vai, é a música, o business. É o mercado com, é. O business, isso não tem trauma, nem pros meninos hoje não tem trauma. E aí foi, e aí assim, conseguiram encontrar o caminho deles, né? Sim, e aí precisava de uma música de virada. A gente deu, foi essa, foi a Jair, depois veio Rota de Fuga, depois veio outros. Aí levou eles pro Dudu Borges. Ai, que massa. Aí gravaram o DVD lá em Bonito, que foi lindo, maravilhoso, foi fantástico. Lindo mesmo, eu vi algumas coisas. Foi fantástico. E assim, são essas coisas que a gente vai construindo ao longo da nossa história, né? Então, como você perguntou, a sua pergunta raiz foi, o que que foi que te... Deu o tchan. Deu o tchan, que te emocionou, né? Que mais te emocionou. Naquele momento foi essa a música. Aí aquilo fez com que realmente eu virasse uma página. Falei assim, agora eu vou viver disso. Eu larguei tudo do que eu trabalhava. Tudo, 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 tudo. E passei grandes dificuldades, viu gente? Não vai fazendo essas loucuras aí não. É mesmo, você largou tudo. Tudo, 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 tudo. E falei assim, agora eu vou viver de música. E aí compunha segunda a segunda. E segunda a segunda. Acordava e dormia. Respirando música. E juntando a galera. E assim, dá pra ter equilíbrio nesse processo? Ou você acha que é fácil a gente perder a mão? Quando a gente se dedica assim. Entendeu? Porque é livre demais, né? Às vezes é... Dá pra perder a mão. Dá pra você se enganar. É, né? Dá. Dá pra você se enganar. É... É um processo difícil, porque assim... É, tem uma coisa que todo mundo fala. O que que você faz? Sou cantor. Tá, mas qual é o seu trabalho? Total. Qual é o seu trabalho? Não, mas eu sou cantor ou sou compositor. Tá, mas você não faz nada? Mas eu... Né? Então já existe uma pejoração, né? Sobre isso. Um preconceito sobre isso. E... Então é difícil você lidar com isso. Principalmente porque a música, ela é... Sim, é sazonal. Sazonal. Enfrenta altos e baixos. Quer dizer, nem tudo vai ser um canteiro próspero e fértil, né? Custou um casamento a música. Custou... É. Custou um casamento. Porque... Ah, você não vai trabalhar? Mas eu tô trabalhando. Eu tô não sei o quê. Não, isso não é trabalho. Isso é não sei o quê. Então, você tem perdas no... No caminho. No caminho. Só que você também tem que saber absorver. Tem que ter estrutura psicológica pra absorver isso. E um propósito muito grande nesse... Nesse objetivo aí. Pra poder valer a pena toda a perda. Quando eu decidi largar tudo, todo o meu trabalho, todas as coisas que eu já fazia, e viver só da música, eu coloquei uma meta pra mim que seria dois anos. Se isso desse errado, eu pararia e voltaria pra suposta realidade. Aham, pra o protocolar. É, pra o protocolar, pra suposta realidade. E... Beleza. Nos primeiros seis meses, nada. No segundo semestre, cinco músicas. E parece que, né? Tipo assim, tava voando pra poder me fazer abrir mão de tudo. Aí, quando eu abro mão, as dificuldades acontecem. As liberações eram de 250 reais, 300 reais, quando tinha liberação. Quando tinha liberação, né? 150, 200, 250 reais. Isso no primeiro semestre, segundo semestre. Aí, no terceiro semestre, já tinha 25 músicas gravadas. No quarto semestre, a gente passou 58 músicas. Ou seja, em um ano, nós fomos gravados, gravaram 58 músicas nossas. E aí, onde eu tive o sonho de conhecer o Pepato, fui lá em São Paulo, convidado por ele, eu, mais o Theo. Olha que legal. O Theo Lopes, que é o meu grande parceiro de composição. Vai trazê-lo aqui também. Com certeza. Um talento fora do comum. Fomos pra São Paulo, fomos pra Goiânia. Ali começou tudo. Hoje, depois disso, dessa dedicação, com certeza. Eu comecei a listar algumas coisas pra gente falar, mas não consegui. Falei, larga a mão, vou deixar. São mais de 350, 390 músicas gravadas. Caraca, amigo. São muitas músicas gravadas. Outros ícones que eu ia colocar pra você. Eu fiquei pensando, poxa, mas onde foram gravadas as minhas músicas? Porque fazia tempo que eu não tinha que parar pra pensar sobre isso. Aí, hoje, fazendo uma releitura sobre mim mesmo, né? Me recapitulando. Me recapitulando, vi artistas do Sul. Ó, preciso falar. O que foi? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, Minas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, o estado inteiro do Goiás, Pará, Amazonas, Pernambuco. Caraca! Alagoas, Maranhão. Então, assim, em todas as regiões do Brasil, eu tenho artistas que me gravaram. Que loucura! E sempre... Você falou que você tem vários estilos. Sim. Tem algum, alguma região que, tipo, ah, eu pego mais esse estilo, mais esse outro? Não. É bem... Tipo... Ó, tem um cara... Eu acho que você não conhece esse cara, mas anota aí. Aduílio Mendes. Aduílio Mendes. É. É do Nordeste, né? Ele é do Nordeste. É. Esses nomes autênticos, eles surgem lá. Então, foi apresentado... Ele gostou muito de uma música muito sertaneja, muito regional, muito romântica. E ele gravou e ele pediu, realmente falou assim, Júnior, eu quero gravar essa música. E eu quero gravar porque é aniversário meu de 20 anos de casamento, não sei o que, não sei o que. E essa música... Mas ele é cantor profissional por lá? Não, não, não. Ignorância, Júnior. Não, sim, sim, não. Estou aqui. Não, eu até outro ponto que nós vamos falar. Com a guarda baixa, pedindo pra você. Elucide-me. Cara, tipo aduílio Mendes. Tipo o Amado Batista, pra galera de lá. Tipo isso. Só que mais contemporâneo. Mais jovenzinho. Mais jovens que isso. Mas assim, mais jovens que isso, mas o Xande, do Aviões, que é com aduílio, toque na casa dele e chora. Ele chora. Ah, que demais, cara. Então tinha aduílio Mendes, Rita de Castro, que faleceu ano retrasado, também uma grande compositora, que falava muito do tradicional lá do Nordeste e tal. Essas pessoas eram ídolos desses grandes artistas nordestinos que a gente vê hoje. Caraca. Do João... Que a gente não tinha... Não, não. Nem tem conhecimento, né? Natanzinho, não sei quem. Isso aqui, todo mundo chora ouvindo o Aduílio Mendes, a Rita de Cássia. É tipo assim, uma referência muito forte. Muito forte. É que aqui a gente tem uma coisa temporal, que vamos supor, dela e delinha. Ah, é. Aham. É pra eles lá, esses aí. É o Aduílio, só que ele é mais contemporâneo, entendeu? Ele é mais contemporâneo. Ele é tipo, sei lá o que que é, cara. Ele é tão diferente de tudo que... Ah, não. Já tá na minha lista. Pode ouvir. Ouça a discografia de Aduílio Mendes. Você vai se surpreender. Quero. E aí, assim, nessa trajetória, vários encontros. Queria saber das histórias que acontecem nesse mundo aí, nesses momentos de composição. O que que acontece que você falasse, cara, se eu não vivesse esse meio, isso aqui não aconteceria comigo? Cara, tem muita história, né? Todo dia é uma história. Todo dia, você levanta de manhã, é uma história diferente, mas... Ah. Solta, quero os bafão. Não, cara, já aconteceu, assim, ó. Acho que é muito linkado às dificuldades, né? Mas acho que as dificuldades trazem pra você um gosto melhor da vitória, né? É... Eu lembro uma vez, acho que foi a primeira vez que fui pra Goiânia, a nossa amiga, nosso anjo da guarda. E a BC? A Bruna, você sabe que ela abriu esse projeto, a retomada do lugar. O amor da minha vida. Ai, da nossa. BC, ó, o Luizão tá ali levantando a mão. BC, ó, a gente te ama. A pessoa que acho que mais acreditou em mim, nos meus parceiros de composição, nos meus amigos. E ela leva, né? Ela leva, cara. Eu lembro, assim, tipo, a gente... Fudido. Mãe, brinca comigo ou fala fudido, tá, Bruno? Eu falo mesmo, tá? Aqui também eu vou desbocar. Se for brigar comigo, brinca. Não, eu estou super comedida. Eu sou uma moça de família aqui, entendeu? Tá, mas eu estava fudido. E essa mulher acreditou muito. Sempre eu falo, tô com saudade do bolo com café e não sei o quê. Ah, total. Lá na Rede Pura. Lá na Rede Pura. E ela pegou e falou, olha, meninos, eu acredito em vocês. Vocês querem ir pra Goiânia? Daí foi eu, Pecoso, de vago. Ela alocou um carro pra gente. Ela achou a hospedagem. Ela fez tudo. Ela colocou a gente dentro do estúdio do Ivan. Que o Ivan tinha acabado de se mudar pra Goiânia. Ele estava em São Paulo. Ele foi depois pra Goiânia. Foi pra Goiânia. Ela colocou, ela abriu as portas pra gente. Isso foi muito legal. E a gente contar o resto das moedas. Porque, assim, ela deu toda a estrutura pra gente ir. Mas a gente tinha que contar as moedas. E a gente tinha que tomar água. A água nós tínhamos que tomar. Água que traz a criatividade. Água que traz a criatividade. Que abre o portal pra novos conhecimentos. Isso não estava no pacote, né? Não estava. Deixa eu dar uma picada aqui. É, solta a língua aí. Cara, e a gente preocupada ainda aposada onde a gente estava. O Divago, o santo. O padre, o padre de divago. O padre de divago. O padre de divago de vela. Saudade de você, Divago. O padre de divago de vela. Eu e o Pecoz. Porcaria de vela. Queria beber. Queria fazer as coisas. E vamos pro estúdio. E vamos lá no Ivan. E fomos, mostramos lá. Acho que a gente ficou três dias lá no Ivan. Assim, consecutivamente. Mostrando o músico. O Ivan naquela atropela que ele estava. Recebendo todos os artistas. E todos os artistas ali. Naquela época ali, ele estava muito... É, estava forte já com o Zé Neto... Como é que é? Zé Neto Cristiano. Zé Cristiano, né? Ah, ele estava começando. Foi o primeiro projeto que ele estava fazendo ali. Acho que um dos primeiros projetos que ele estava fazendo foi com o Zé. E... Aí fomos, cara. E o Ivan também, gente boa pra caramba. Ah, ele é fera. O cara sabe recepcionar. Falou assim, bicho. A Thaís também, esposa. Que família linda. Parabéns. Ele pegou e falou assim, cara... Dessa vez que vocês bateram bastante na trave. Mas fica aí, cara. Vocês deram trave. Vocês quase foram gol. Tá quase. Mas fica aí. Mais um dia, não sei o que. E nós ficamos. E daí, nesse dia, chegou o Cléodibá. Que é o Cléodibá, né? Lembra o Cléodibá? Cléodibá e Rafael e tal. Chegou e falou assim, meus meninos de Campo Grande aí. Os filhos da Bruna Campos. Não sei o que, não sei o que. Aí ele... E aí, Moreno? Vocês são compositor? Ah, nós somos, né? Nós somos? Nós somos, né, tio? Nós somos? Ah, mostra aí o que vocês têm. Pô, legal, não sei o que. Mas eu queria alguma coisa diferente, tá? Falei, a gente faz agora. Falei, então bora fazer. Caraca, você já foi lá compor com ele. Aí nós compomos com ele uma única música. E a música entrou no DVD dele na varanda. E entrou e entrou... Valendo. Valendo e arrebentando a música. Qual que é a moda? É... O único nome da música? Eu até escrevi aqui. Eu não lembro. Cola. Não, tá tudo bem. Aqui tudo é permitido. Não, pode, né? Pode colar, né? Aqui pode colar. Pode colar mesmo? Pode. Não, tá tudo certo. Eu nem tô... Eu tô fazendo vistas grossas aqui. Ai, 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 tá aqui, ó. Esses encontros inesperados, né, cara? Aí que cê gama o nome da música. Aí que cê gama. É, depois vocês procuram lá no YouTube. Aí que cê gama. Aí vocês vão ver lá. Tem milhões de acessos lá. E bem atualizada a música. Apesar de fazer uns seis anos, mais ou menos, que foi composta essa música. Ela... O tema dela é bem atualizado. Tem coisas que não saem de... De pauta, né, cara? Tem... Os dramas da família, eu acho assim... Tem algumas coisas que é meio que cheque mate, né? Você falar sobre dramas comuns. É quase que como um pastor falar sobre... Questionar a igreja se tem alguém sofrendo com o coração partido, por exemplo. É cheque mate. Vai ter lá uma dezena, né? Então, tipo... Existem temas que eles são perpétuos dentro das composições, né? Como você desenha isso que é o X da questão, né? Esse que é legal. Esse que é o máximo. É isso que eu acho que linka naquela conversa inicial. Que a gente tava falando antes. De... De como fazer, do que ser. Cara. Tem coisas que não tem erro. Como você falou. Como o pastor. Claro, pelo amor de Deus. É, não. Para de problematizar. Não entenda mal. Não. Mas assim, ó. Se você vai na igreja e o cara fala. Você tá com um problema pessoal na sua família. Você tá com um problema financeiro. Você tá com um problema de saúde. Claro, cara. Uma das três coisas que você tá. Ou com as três também. Ou com as três coisas de uma vez. Eu no momento com as três. Então se você falar sobre dívida na música. Se você falar sobre chifre na música. Se você falar sobre... Cara, em qualquer tempo vai ter... A sua saúde moral vai pegar. Porque vai pegar todo mundo. Isso é ir na mão do mercado. Na mão. Aqui volta. Tá vendo? Tudo fecha, gente. É um ciclo. E é real, né? E assim... E assim... Dessas composições... O que foi aquela assim que você falou assim? Essa aqui é minha filha. Essa aqui... Tá no meu hall, assim, das prediletas. É difícil você pegar. Que pergunta, filha da puta tua, né? Caraca, bicho. Cara, eu não conheço os filhos. Quando você olha para as suas duas filhas que você tem. Você consegue falar... Ana Clara no escuro. Qual que é a mais bonita? Qual que é a melhor? Olha, eu consigo falar as qualidades de cada uma. Mas tem como você preferir? Não. Preferir, não. Mas assim... Eu posso dizer que a Ana Clara tem... Qualidades diferentes da Isabela e... Eu posso dizer assim, então. Te respondendo de uma forma mais... Mais fugitiva, assim. Mais escorregadinha. Falou, Sabonete. Conta aí. Eu acho assim, por momentos, né? Eu acho que eu consigo classificar... Por períodos. Por períodos, né? Com certeza já era. Que foi a primeira música que eu senti que queria me colocar no mercado. Então assim, eu tenho um apreço muito grande por ela. Eu tenho um carinho muito grande por ela. Gigantesco por ela. Uma gratidão até, né? Muita. Muita gratidão. Muita gratidão. E depois disso, eu tenho uma música que eu fiz para o Alex e Ivan. Quero eles aqui também. Na hora que você quiser, nós chamamos o Nego. Bora, porque ele é fera, cara. O Nego é foda. O Timbrão da bagaça. Luizão. Luizão está aí escondendo os ouros dele. Não quer... Não, o Nego na hora. Na hora, na hora, na hora. Só que tem que acender a churrasqueira. Se não, ele não vem. Ih, está ruim. Aqui tem só uma churrasqueira. Tem o nosso amigo Brownie para poder ajudar. Tem um churrasqueiro. Já tem tudo. Aí, logo em seguida, então, no Jaira, veio o modo sofrimento. E... Por mais que... Aí vem a virada, cara. Tem uma música, assim, que eu estou preferindo muito, 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 muito. Que é o trap. É o trap. É o trap que eu fiz agora com o Theo. Questão de três, quatro meses atrás. Falei, caramba. Aquele que você me mandou? Aquele que eu te mandei. Putz, fera. Porque ele é completamente poético, contemporâneo também. Ele é muito legal e vem com uma batida muito foda. Ela vira tudo. Ali vira tudo. E é muito louco o trap porque você consegue... Como ele tem uma proximidade muito grande com o rap mesmo, né? Ele é um derivado do rap. Você consegue contar uma história com mais história. Porque numa música convencional, às vezes, você tem que editar mais, né? Você tem que ser... Você consegue contar uma história com mais história e com mais liberdade. É. Porque ali o trap, o trap, o rap, até mesmo o funk. Não é porque tem o funk melody, né? Então, assim, você consegue contar da maneira que a vida é. Da maneira que a vida é, você consegue. Às vezes, você não fica enfeitando tanto o pavão. É massa a singelidade do amor. É massa. Mas sabemos que o tempo mudou. Aham. Não quer dizer que não tenha singelidade na pegada. Não quer dizer que não tenha... O envolvimento não aconteça com uma outra... Com outra forma de se fazer. Né? Antigamente, as mulheres gostavam de cafuné. Hoje, elas gostam de cafuné com um finalzinho de puxão de cabelo. Então... Você vai ajustando o tupeiro aí, né? Você vai fazendo. Então, o trap te dá essa liberdade. Do cafuné com um finalzinho de puxão de cabelo. Aquela agressão salutar. Um happy end. Happy end. Luizão tá vermelho aí, Luizão. O que que foi? Ai, pai. Para. Eu tô emocionado que eu tô chacoalhando assim mesmo. Aqui é a terremoto. E que loucura, né, cara? O que que é música, assim? E ela... E é isso dos experimentos que a gente vai trazendo, né? Sim. Mas o mais bacana disso tudo que eu vejo é... Que sempre, no meu caso... Mati, no meu caso, assim, eu sempre tive uma liberdade literária de fazer as coisas. Eu nunca fui rechaçado, censurado por isso, sabe? É como? Tipo assim, como... Vai pra frente o mic. Ah, tá. Então, eu sempre tive essa liberdade literal das escritas, tanto na poesia quanto na música, sabe? Aham. Você fala assim... Porque o seu forte mesmo, quando você reúne com a galera, não é a melodia em si, né? Não. E isso que é legal a gente falar, assim. Conta pra gente como é que funciona o seu processo. Então, é que nem eu tava falando pra você, assim, ó. Eu pensando, né? Porque, querendo ou não, a gente sempre pensa nas coisas quando... Pra falar da gente, realmente é um pouco difícil. A gente consegue falar muito bem dos outros. Falar bem ou mal dos outros, a gente consegue falar. Agora da gente, a gente fica um pouco sem ideia. Então, eu tava pensando sobre esse contexto todo que você tava falando. E, assim, eu vejo que eu sou muito mais, muito mais letrista do que propriamente músico. Porém, quando eu escrevo, existe um negócio assim. Eu consigo encaixar tão bem a América das Palavras. E palavras tem o que pra você, Nath? Elas tem poder, tem frequência. Elas tem som. Som. Elas tem som. A fonética, ela tem isso. Se tem som, você consegue criar? Rima, você fala? Não. A rima, a palavra, ela tem som. Âo, é um som. É, você cria música. Você cria música. E se você cria, se você cria notas, você cria harmonia. Se você cria harmonia, você termina toda uma música. E até é sobre isso que eu um pouco queria falar. Quando eu escrevo, às vezes, realmente, eu quero que seja poesia. Seja poesia. Que, de fato... Soe como uma poesia. Soe como uma poesia. Mas ela fica tão foneticamente bem escrita, que quando eu mostro pra alguém, eu falo... É de música. Isso aqui é música. E pega o violão e, tipo, incrivelmente, em menos de 30 segundos... Pronto, a música tá feita. Já fez a melodia, já fez a harmonia e tá feita. E é isso aqui. Eu falei... É. E as pessoas se surpreendem. Eu não me surpreendo tanto porque, assim, eu... Você já tinha meio que visualizado o que podia. Porque eu vejo o som das palavras. Eu vejo o som das frases. Ai, que louco. Eu vejo o som das palavras. O som das frases formadas todas. E aí... Você. Você é testemunha. Quantas vezes você já não leu coisas e falou... Você já pegou em um... É isso. É isso, ó. Já era. Então, a concepção é essa. E de outras formas também que eu ia falar. Que entra num âmbito mais... Um pouco diferente. É... O processo de composição. Como funciona o meu processo de composição. Como vem a inspiração sobre isso. A inspiração sobre isso, às vezes, é num filme. Numa novela. Ou num relato de um amigo. Ou num relato de um desconhecido. Vem a inspiração pra que você crie um tema. E nesse tema você... Discorra sobre isso. Mas, às vezes... Às vezes, eu acho tão incrível... Que... São histórias que nunca foram ouvidas. Que eu nunca ouvi. Histórias que eu nunca assisti. E a minha cabeça cria... Diriza e joga. E outras vezes, quando a cabeça não cria... E não joga... A mão escreve. Sozinho. Zinho. Zinho, zinho, zinho. Então, esse processo de composição... Tipo, quase como um... Um transe, um... Não, como é que fala? Quem é psicografia? Psicografia, às vezes, sim. Não, porque eu sei que você... Você tem um relacionamento aí com o outro lado, né? Que é meio que raro, né? Eu acho que não é todo mundo que tem essa habilidade. Então, não me surpreende você dizer isso. Mas, como é que é nesses momentos, então? Que você pega e fala assim... Oh, baixei aqui. Ou o amigo veio e falou assim... É minha vez. Deixa eu usar seu corpo aí. Hoje, tentando dominar um pouco mais isso, né? Tentando dominar, não. Hoje, aprendendo mais sobre isso, a gente consegue entender que coisas são suas. Coisas não são suas. Coisas você é um instrumento e coisas você é... Tem coisas que você promove de fato e outras... E tem coisas que você compartilha. Ó, tem coisas que você promove de fato, com auxílio. E tem coisas que você auxilia. E tem coisas que não são suas, inexplicávelmente. Principalmente quando a gente vai falar sobre poesias. E algumas músicas a mais aí. São umas quatro ou cinco nesse universo de quase mil músicas compostas. E conta de umas experiências, assim, que você teve. Você falou assim... Caraca, qual que é isso? Uhum. Que brilhante. Teve uma coisa, acho que eu até compartilhei com você. Acredito que tenha compartilhado com você. Do nada, era um dia de muita alegria, um dia de coisas legais. E, de repente, eu senti uma tristeza tão grande... De uma mensagem que estava chegando, que parece ser uma mensagem. Eu, sei lá, até desvendar isso tudo, né? Sobre alguém que estava sendo muito machucada, muito acuada, muito reprimida, né? Pelo sexo oposto. Uhum. E ali a gente escreveu, né? Acho que nós escrevemos juntos, né? Que a gente fala que os seus óculos escuros não são só pra te proteger do sol. Escondem outras coisas. Escondem outras coisas ali, né? E ali foi onde há muito sinistro. Porque o decorrer daquilo são coisas que eu não vi em lugar nenhum. Ou que eu não vi em si. Ou que talvez eu feche os olhos pra isso. E foi diferente. Eu senti um arrepio na alma e um gelo muito grande. Uma presença muito gigantesca de... E, assim, tem que passar essa mensagem. E, geralmente, as minhas mensagens são diferentes. Minhas mensagens são de amor, né? De falar coisas, no máximo, muito bonitas. Ou das coisas que se distanciam. Mas não nunca da violência direta, né? A voz fica até um pouco embargada. É, não. O olho tá lá que meijando aí que eu tô vendo. Não, mas... É, vai chorar. Tipo assim, a voz fica um pouco embargada. Porque, realmente, e aí você para e pensa. É uma coisa que tá acontecendo hoje, todos os dias, né? E ninguém vê. E aí você pensa mais também que privilégio, você que ainda sabe lidar com isso, de ser esse instrumento, né? De mensagem. Porque a gente sempre recebe aqui pessoas que falam sobre música. Que é o propósito mesmo do Muzaka. Sim. Né? Falar sobre todas as vertentes. O que diz respeito à música. E, assim... O quanto a música é um objeto transformador na vida das pessoas. Às vezes, eu tô... Uma pessoa ali com pensamento suicida, cara. E aí, ouve uma música e fala assim, uou, peraí, não tava enxergando isso aqui. E muda o posicionamento. Então, não é pra todo mundo ter essa experiência transcendental que é a música. Seja como compositor, seja como intérprete, como músico, instrumentista. Acho que a gente tem uma sensibilidade, ou a gente vibraciona numa frequência, um tanto quanto diferente, pelo menos, né? E a gente tem uma responsabilidade quando oferta isso. Né? Porque... Eu não sei, mas você já deve ter ouvido de várias bocas o quanto uma música que você participou pode ter mudado a frequência ali. Não, é legal também você falar sobre isso porque, sim, você, além de repórter, apresentadora, você também é intérprete, você também é compositora. Você vê isso todos os dias quando você toca. Você vê como você toca no coração das pessoas, como você mexe com as emoções das pessoas, né? E falando desse lado mais transcendente, dentro do que eu acredito, mas somente do que eu acredito, tá, gente? Não siga isso como regra. Diz que... Num outro plano, sempre tem aquela música de fundo. O Pai Nosso era uma música. O Pai Nosso, ele não era rezado, ele era cantado. A missa inteira era cantada, né? E se você pegar também em todas as outras religiões, no Hindu, no Budismo... Os mantras, né? Tudo é cantado, tudo é música. Diz que o reino dos céus é feito de música. Então, a gente tá tentando replicar aqui na Terra o reino dos céus, um pouquinho do que nos traz de conforto. Claro que a gente vai falar um pouco de tragédia, claro que a gente vai falar de amores, claro que a gente vai falar de desamores, mas isso também faz parte, porque faz parte do ser, da existência, né? De tudo. Então, é bem foda falar sobre isso, sabe? E saber que, né? Caraca, a gente, de alguma forma, tem uma chave pra uma porta ali que não é pra todo mundo que tem, cara. E legal que, quando você falou, você usou já umas 4, 5 vezes na entrevista a palavra frequência, música é o quê? É isso aí, né? É frequência, é frequência. Música é frequência, é a frequência que te acalma, que te deixa com a adrenalina mais baixa, mais tranquilo, ou aquela que te aumenta a adrenalina. Tanto é que você tem ali no campo harmônico menor, você tem uma reação orgânica de tristeza, de reflexão, e já nas notas maiores, as naturais, você já tem uma vibração diferente. Uma alegria. Uma alegria, uma satisfação, uma euforia. Então, é bem isso. Então, eu acho que a música, ela tá presente na humanidade, desde que a humanidade se fez como tal. Tomou consciência, né? Tomou consciência disso. Aliás, a gente tá falando sobre humanidade, sobre frequência, sobre música, todo mundo quer ter a música e tem agora acesso na palma da mão o tempo todo. Temos aplicativos, streamed face. Agora, ter um relógio desse aqui, não é pra todo mundo, não. Me conta isso aqui, o que que tá fazendo aqui? Então, esse relógio aqui, ó, esse relógio aqui é uma promoção que o Musaca tá fazendo, tá? Sobre os likes que vocês vão dar, pra quem vocês vão indicar. Vou passar a regra certinho. Como vocês vão compartilhar, depois a Nath vai pegar, fazer um institucional sobre isso, pra colocar as regras do sorteio, tá? Mas isso aqui é pra promover o canal. E esse canal, ele tá promovendo música, ele tá promovendo alegria, ele tá promovendo mais um monte de outras coisas. Ah, além de contar de informação, né? Sem dúvida. Então, é sempre bom. Então, vamos fazer o seguinte. Esse é um prêmio, um sorteio que vai fazer, um brinde que vai estar aqui, que o Musaca vai fazer pra promover o canal, pra promover a alegria dentro de vocês, pra promover a cultura, pra promover a alegria de tudo na vida de vocês. Pra gente disseminar isso aqui. Mas, assim, isso aqui é um presente que nós recebemos, pra compartilhar com vocês, pra vocês fomentarem o nosso canal, pra que a gente chegue a mais pessoas. Porque, assim, não é que... Ah, meu Deus, a Ana Carla quer ficar parecida. Gente, eu quero ser ferramenta mesmo. Quero que vocês tenham acesso ao que, às vezes, fica ali escondido. Por isso que a gente vai trazer aqui o Júnior Negão, que nem todo mundo sabe que, às vezes, a música que tá ouvindo é sua, cara. Sabe? Ou trouxemos o Benegão também, que é hold, que ninguém sabe como é que funciona, às vezes, o processo. Aqui é o lugar, e o intuito do Muzaca é esse, de a gente explorar a música em todas as vertentes. Essa é a nossa ideia. E, claro, que fica mais fácil de a gente difundir alguma coisa quando a gente também ganha junto. Então, quero que vocês ganhem junto com a gente. E quem teve essa ideia foi o Negão. Negão, que é empresário, não é só compositor. É um cara versátil pra caramba. O que você tem de empreendimento hoje em Campo Grande que divide a sua atenção com as composições? Então, hoje eu trabalho com o mercado de tecnologia, sou representante da Xiaomi, né? Que é? Que é uma empresa chinesa, que é uma das detentoras da Masfit também. A Masfit é uma... Sublinha. É, uma subsidiária da Xiaomi. Hoje eu trabalho somente no atacado com isso. A gente atende todos os lojistas do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre. E agora a gente ganhou a concessão também no estado do Paraná. Olha que legal, cara. E uma partezinha de Goiás. E eu sou muito feliz com isso, porque a gente tá levando... Levando oportunidade de trabalho pras outras pessoas, levando também acessibilidade pras outras pessoas. Que nem assim, a gente tá falando, vou fazer um merchan do relógio, mas não da marca, esquece a marca. Vou falar do relógio em si. Cara, é um relógio fitness, é um relógio que tem 25 funções de saúde, 20 funções de exercício físico, ou seja, mede pressão arterial, batimento cardíaco... Quantidade de passadas... Corrida... Oxigenação do seu sangue... Olha que legal, cara. Ele atende ligação, ele recebe mensagens de todos os seus aplicativos. Tipo, eu malho todo dia de manhã. Aí eu deixo aqui meu celular, do ladinho, se chegar a mensagem das minhas filhas, mãe, eu preciso de não sei o quê. Chega no meu relógio? Não. Não precisa ser do ladinho. Você pode colocar o seu celular lá no armário, 20 metros de distância, e você fica com o relógio aqui, ó. Ele vai captar. Você vai dizer, ó, mãe, não sei o quê, não sei o quê. Aí, ó... Você já tava bom porque ia ganhar um relógio. Pensa num relógio que faz tudo isso. Faz tudo isso, faz todo o teu montanamento de exercício, tudo, tudo o que você precisa. Você consegue registrar dentro do relógio, depois você passa pro seu celular, e ali você consegue montar os seus treinos, administrar os seus treinos, tudo isso, e tudo isso mais um pouco. E a função nossa é essa, levar tecnologia, a gente levar oportunidade de trabalho pras outras pessoas também, e disseminar a nossa marca aí, que faz oito anos que essa marca foi criada aí no mundo, e hoje já é a segunda marca mais vendida do mundo. Não tenho vergonha nenhuma de falar que a gente só perde pra Samsung. De resto, ninguém ganha da gente. Que loucura, né? Quando o produto é bom, fica. Como faz a cria que tem uma distribuição? Como tem que fazer? Pois é. É que... A questão da distribuição, a gente atende realmente lojistas, né? Móveis, eletrodomésticos, lojas especializadas em tecnologia, mas é muito fácil, você pode pegar a Jumbo, eletrofone... Eu esqueci. Não, não, Bob, não. Que bom. Você pode fazer um menchão com uma vista, pô, pô. O cara é bem-vindo. Vou fazer, boa, 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 boa. Excelente. Estamos aqui. Excelente, excelente. Excelente. Pode ser. Deixa eu ver quem que eu quero prestigiar. Você é um vendedor, você pode ir. Então tá, vou fazer isso diretamente então pra mim, ó. Então, como que você acha a Jumbo eletrofone? Distribuidor oficial da Xiaomi aqui no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Pedacinho de Goiás. Você pode ligar agora diretamente no 679-9987-6981. Você vai conseguir falar diretamente comigo ou com um dos meus representantes de cada estado desse. E a gente vai passar todas as orientações pra você como você pode se tornar um revendedor dos nossos produtos na sua região, tá? Eu queria dizer pra você que os nossos produtos eles são bem diferenciados do que se oferecem por aí. Nós temos dois anos de garantia, todos os nossos produtos têm procedência, nota fiscal, enfim. Todos homologados pela Anatel. E é só você pegar e falar com a gente aí nesse telefone, tá? A gente tem o escritório aqui em Campo Grande, que é nesse número que eu passei. Nós temos outro escritório em Cuiabá e outro em Rondônia. E assim, depois na legenda dos vídeos a gente coloca os outros telefones, tá bom, gente? E eu queria agradecer muito o Muzaco, queria muito agradecer a você, Nath, por essa oportunidade imensa. É, eu que agradeço. É sempre um prazer te ver. Você tá tão linda, você tá... Você é meu... Você sabe que você mora no meu coração. Você é a minha ida lá. Você é meu oxigênio quando... Porque, assim, isso aqui é uma amizade de tempo, gente. Então, há momentos em que os nossos corações ficam pequenininhos e aí poucas pessoas entendem o que a gente sente. E ele é um cara que me entende. Então, assim, é uma amizade preciosa. E você sabe o quanto que eu te dou valor. Isso aqui é uma parcela da representação do seu carinho que eu tenho muita gratidão mesmo, porque vai contribuir com o canal, vai contribuir com quem vai receber. E só mostra, assim, o quanto você tá disposto a estender a mão pras pessoas que cercam a sua vida. Entendeu? De verdade, é assim que eu enxergo. É muito lindo a gente poder contar com pessoas que querem ver o nosso sucesso. E é muito raro isso. É muito raro. Então, a gente tem que celebrar. Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que já fazia tempo que ficava pulsando no meu coração. Eu queria ter uma chance de fazer algo pelas pessoas também. E o Muzaca é uma ferramenta pra isso. Né? E, bom, eu tô recebendo. Então, eu acredito que o Muzaca é uma ferramenta que venha agregar, né? Que venha pegar e trazer todos os artistas mais próximos um do outro. Porque o Muzaca, lógico, o Muzaca é uma ferramenta para o público em geral. Mas principalmente para os músicos. Às vezes a gente vê um distanciamento, uma coisa ou outra. Uma concorrência demais. Uma concorrência, sendo que não, cara. A gente faz parte da mesma classe. Nós saímos do mesmo buraco, gente. Nós fomos tudo fodido um dia. Não, e eu acho que lindo, por exemplo, que é um exemplo daquele projeto Amigos, que foi o precursor desse encontro entre os grandes, cara. Que você fala assim, porra, ou poxa, o que o Chitonzinho Chororó vai fazer com o Zezé de Camargo? São concorrentes. Não são concorrentes. Não são concorrentes. Um puxando a mão do outro. Cara, fica muito mais fácil para o de baixo vir e sustentar o que está em cima. Por isso que a ideologia do Muzaca é uma coisa de ser respeitada, viu, galera? Porque, assim, vocês têm que entender que o Muzaca, ele não está querendo se proporcionar como canal, mas ele quer ser, sim, um agregador. Um agregador de todos os intérpretes, de todos os compositores, de todos os músicos. É isso. Ele quer dar espaço para todo mundo para que a gente possa disseminar a arte, para que a gente possa disseminar amor. E é isso. Certo. Isso aí tudo que a gente sabe é o lado compositor, é o lado empresário do Júnior Negão, mas tem o lado íntimo que eu conheço, mas que muitas pessoas... Eu acho que você nem gosta de publicitar, mas faz parte de uma filosofia de vida. Conta um pouquinho o que você faz com o seu tempo aí, que sobra, ou, na verdade, nem é a sobra, né? Você dedica mesmo. Na verdade, não é um tempo que sobra, né? É um tempo que complementa. Porque, assim, dentro do que eu acredito como ser humano, eu acho que, assim, tudo que você joga para o universo, o universo traz para você de volta, né? E dentro de tudo, hoje a gente vê como que estão as pessoas, como que está a humanidade, como que está tudo. E você vê, assim, que você doar, doar do seu tempo, doar do seu amor, doar da sua arte, você recebe. Então, hoje, até mesmo dentro da doutrina que eu acredito, das coisas que eu penso que é o ideal e que faz eu crescer muito mais, até mesmo nas coisas como empresário, como compositor, você poder se dedicar. Então, hoje tem algumas causas que a gente abraça aí, né? Por exemplo, tem um asilo que eu vou lá pelo menos três vezes por semana. Eu me dedico a isso. Eles são o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Dentro dessa causa aí que eu estou abraçando. Tem outras pessoas que abraçam outras causas, né? A fome, as crianças, enfim, eu resolvi abraçar isso. Nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. E hoje eu trabalho lá sempre apoiando, são 25 vôzinhos e vôzinhas que a gente apoia, que a gente faz de tudo um pouco. Gente, lá não existe não existe títulos. Distinção, né? Por classe. Por classe. Por classe a gente faz o que tem que fazer. Se tiver que limpar um chão, a gente limpa. Se tiver que lavar um banheiro, a gente lava. Se tiver que contar uma história para um vôzinho, para uma vôzinha, a gente conta. Se tiver que fazer uma ligação para eles, a gente faz. Se tiver que chamar amigos, artistas, para cantar. Não importa se vai cantar um biquíni amarelinho de bolinha. Não importa o que você vai fazer lá, você vai alegrar o dia deles. E ali sim, você vê a compensação de tudo e da sua forma de existir. Ali você vê a razão da sua existência. A razão da existência dentro do que eu acredito é você contribuir. É você ser caridoso. Entregar, né? Se entregar para também receber. Ali eu achei um propósito muito grande na minha vida. Sabe? Ali foi um divisor de água, de águas, do que me traz para hoje, para a serenidade que eu tenho de dormir tranquilo, de acordar tranquilo, de olhar para os meus filhos tranquilos e falar assim, poxa, isso aqui realmente vale a pena. Você chegar, ter status e não sei o quê, mas você também tem que contribuir nessa parte. Sabe? Eu acho isso incrível. Então, a gente tem um projeto muito legal lá. O nome do asilo é Viver Bem. Viver Bem fica onde? Ah, fica ali na... no Taveirópolis. Eu esqueci o nome da rua. Eu só sei chegar lá. É, você já está no automático, GPS já está ligado. É, já está ligado lá e tal, mas depois eu passo na descrição do vídeo, eu passo lá para vocês. Olha, a gente está... sempre precisa, cara, porque assim, a prefeitura ajuda. A prefeitura ajuda, mas assim, a demanda é muito maior, né? Agora vai chegar o frio, a gente precisa de fralda, geriátrica, a gente precisa um pouco de alimento, a gente precisa de vitaminas, a gente precisa de suplementação, a gente precisa de um monte de coisas lá. Então, a gente entrou nessa nessa causa para que eles tenham um pouco mais de qualidade de vida. E, cara, de verdade, é reconfortante. O meu dia, eu digo para você, ele tem 18 horas, 18, 19 horas, ele tem, mas eu não consigo. Pelo menos, se eu não for essas três vezes de semana, parece que está faltando algo. Mas e como é que foi esse seu encontro com esse propósito, assim? Faz quanto tempo que você está nessa missão? Tem dois anos que eu estou nessa missão, são dois anos que eu estou lá, dois anos, assim, de muita alegria para mim, como eu disse. Alguém me chamou, eu acho que foi uma amiga minha, assistente social, ela me chamou para conhecer, falou assim, ah, pô, você é muito engajado na questão da música, você não pode trazer um pouquinho de alegria para os nossos vozinhos, isso que eu fui conhecer e eu achei lindo o projeto. Uma casa extremamente organizada, uma casa limpa, uma casa assim que trata os vozinhos com muita dignidade, com muito amor e eu falei assim, gente, eu não posso ficar de fora disso, eu quero fazer parte disso, eu quero fazer a parte dessa história. Aí, assim, hoje ficou viciante, viciante isso. Se falta isso, não completa meu dia, igual para quem gosta de café, levantar de manhã e não tomar um café, se eu não for lá, falta o café. E mudou muita coisa, assim, no seu jeito de enxergar, até dentro da composição mesmo, de enxergar o mundo depois que você começou a viver isso? Muda. Porque, assim, às vezes, no mundo louco que a gente está vivendo, a gente sempre fica, eu pelo menos, pelo menos eu, vou falar por mim, eu sempre ficava pensando nos meus problemas, nas minhas coisas, né, sempre pensando em mim e nunca fiquei pensando nos outros, porque os outros tinham ou deixavam de ter. A carência de um... Ah, o meu problema é gigantesco, o meu problema é isso, o meu problema é aquilo. Ah, eu não tenho aquele par de tênis que eu queria. Aí você vai lá e vê que a pessoa, às vezes, nem afeta e tem. Tem afeto porque a casa dá afeto, mas o afeto familiar, por que que eles estão lá? Quer dizer, que estão sozinhos, né? Estão sozinhos, de alguma forma faltou afeto familiar, afeto social, de alguma forma, faltou. E eu pensando, nossa, faltou pra mim o par de tênis. Nossa, porque hoje eu não consegui... Adoçar com mel o meu chá. É, vou fazer o meu treino. Poxa, existem coisas tão maiores, demandas tão maiores pra que a gente possa ver isso. Então, eu olhei pra mim mesmo, eu fiz um olhar interno e falei, cara, eu sou muito consagrado, eu sou, eu sou muito agraciado por Deus e vejo que eu preciso compartilhar essa graça que eu recebo de Deus o tempo todo e vejo que pessoas, quando a gente pensa que a gente tá na merda, né? Porque aqui, pode falar também. Pode, aqui é nosso câncer. Quando a gente pensa que a gente tá na merda, é só a gente olhar pro lado que a gente vai ver umas situações muito mais... E aí a gente enxerga a graça que é a nossa vida, né? Exatamente. E aí a gente começa a dar valor no que é a nossa vida, a gente começa a dar valor pro nosso espírito, pro nosso corpo, pros nossos filhos, pros nossos familiares. Todo mundo tem dramas, né? Mas mesmo assim, quando a gente achar que a gente tem drama, se a gente olhar um pouquinho mais pro lado, se a gente tiver... Eu costumo dizer assim que não é uma visão 3D, é uma visão 5D. se a gente começar a olhar tudo que tá aí em torno da gente e fazer as comparações... Tirar o centro do mundo do nosso amigo, né? Meu Deus, lá no asilo a gente tem amputados, nós temos os melhores abandonados pela família, nós temos senhores e senhoras de recuperação que foram resgatados da rua que eram viciados em drogas, abandonados por família, não sei o quê. É uma fuga, né? E aí você fala, cara, poxa, eu tenho uma família, eu tenho religião, eu tenho amigos, eu tenho isso e eles. E aí você dedica o quê? Uma hora por dia? Não, eu dedico, nas três vezes que eu vou por semana, eu dedico quatro horas. Caraca. Quatro horas, três vezes por semana, doze horas. Que ali o Júnior Negão que chegou aqui numa BMW, que tem um empreendimento que já transpôs aí as fronteiras estaduais, né? Já tá tomando conta, deixa de existir e aí assumiu o papel. Ele não existe, ali vira o cara que quer servir. É o cara que, se eu tiver que lavar a banheira, eu vou lavar. Aí eu lavo, viu? Eu lavo o banheiro. Bonitinho. Bonitinho, que bom, caramba toda. Esfrega. Tô precisando lá em casa, hein? Faz a caridade lá em casa também. Igual a Dona Lourdes ensinou, né? Que tudo tem que ser muito bem limpo, já que você se propõe a fazer, você que faça muito bem feito. Então, tudo que a gente faz, a gente coloca amor. Amor. Acho que esse é o propósito. Esse é o negócio. Não tem. Se mandar o carpio, um mato, eu vou carpio. Ah, eles nem mandam. Eu já chego onde tem serviço, eu vou fazendo. Você já olha de... Já, já vou fazendo, já vou fazendo. E já surgiu música de lá? Assim, de conversas, histórias, algo que te... Já surgiu poesias. Músicas ainda não, mas já surgiu poesias, reflexões gigantescas sobre isso, que ainda talvez vire livro. Oh, que legal. Que talvez ainda vire livro. Então, assim, é o paradoxo, né? Do próprio tempo, né? Do próprio tempo. De você ter uma condição de enxergar sob outro ponto de vista, né? Exatamente. Que lindo. É muito bom a gente poder abastecer o nosso termômetro humano com histórias como a sua, cara. Que inspira. Porque, assim, eu arranjo até hoje, eu arranjo desculpas. Eu sempre tive vontade de fazer um trabalho assistencial, filantrópico, mas a gente sempre tem assim, ah, mas eu estou trabalhando o dia inteiro, não consigo, horário protocolar. E, às vezes, uma entrega no final de semana, uma horinha do dia que você faz, aí você já consegue ter, assim, enxergar isso, né? Vivenciar isso. Eu digo para você que, às vezes, não é nem uma hora. Talvez um minuto, dois, quinze minutos, meia hora. Uma conversa. Uma conversa. Um livro que você leia para eles, uma música que você cante para eles, já faz a diferença no dia deles todinho. Todinho. E quem sabe, porque, assim, o pior disso tudo, Mati, falando para você, que na situação que eles estão, assim, a gente está falando de tempo, de idade. Condição física, né? Tudo, tudo. Pode ser que aqueles quinze minutos sejam os últimos quinze minutos da vida deles. Que loucura. Pode ser que seja a última noite da vida deles. Já aconteceu. Desde que eu estou lá, a gente já faleceu uns quatro ou cinco vôzinhos e vôzinhas, entendeu? Então, assim, você poder cantar a última música, a última história, e eles dormiam acalentados. Assim, é só a gente fazer um resgate como a gente era criança. Quando a gente era criança, que não era tão gostoso aquilo que aquecia o seu coração, aquela historinha que a mãe te contava. A simples presença, né, de alguém, uma fonte carinha. Porra, não é legal? É lindo. Então, é isso. Então, eu acho que tudo faz diferença, principalmente no tempo que eles estão. Todo dia é um dia diferente. E aí, pra você, assim, depois disso tudo, não só lá dentro, mas fora dali, ser essa entrega se tornou mais fácil, se tornou algo até automático, assim, porque a gente, às vezes, mede o que a gente vai oferecer pro mundo, né? me tornou um cara com muito mais empatia. Nesse tempo que eu tô lá, fez com que eu fosse um cara, assim, que tivesse um olhar sobre o ser humano de uma forma diferente. Você pegar e olhar, falar assim, que todo mundo tem o seu tempo, ou todo mundo tem suas falhas, todo mundo tem a sua história, e você absorver aquilo e falar, poxa, mas um minuto atrás um minuto atrás, talvez, o que eu fiz um minuto atrás, talvez eu não faria nesse momento seguinte. Isso me causa um sentimento de empatia pelo ser humano muito grande. Eu acho que talvez isso, isso mudou. Isso mudou muito o meu ser. Porque nós, como seres humanos, a gente tem uma tendência de sermos nós, S.A. o centro do universo, o dono da razão, o dono só do seu próprio sentimento. Tudo é sobre mim. E ali fez com que eu abrisse. Não que nós não continuamos tendo um pouco disso, ainda está impretado, porque está muito dentro da gente. dar espaço para... Para uma possível evolução, vamos dizer assim, e isso me faz bem. Às vezes... Cara, todo mundo tem. Seria um outro tema, seria tema para mais 20 podcasts, que se a gente fosse entrar nisso. Falar de depressão. Quantos amigos a gente não tem em estado de depressão profunda. Perdi um amigo, agora no final do ano, o Hudson, que era um baita de um produtor, que ele infelizmente cometeu suicídio e tal, porque não foi acolhido ou não quis ser acolhido e tal. De repente, uma palavra, uma frase, não sei o que, se alguém tivesse mais empatia, as últimas palavras dele foram dicas que pessoas que ele considerava... Não tinham a mesma consideração. Pessoas que ele considerava como importantes não tinham empatia por ele. E hoje eu aprendi assim, porra, a empatia, o oi, o bom dia, como você está, um abraço, um beijo, um sorriso, faz toda essa diferença na vida da pessoa, faz com que prolongue a vida das pessoas. Então, foi isso que eu aprendi lá. Que lindo. Eu aprendi isso. E a gente, e assim, fica a lição aí pra gente ser... Mesmo que você não tenha esse tempo ou que você ainda não tenha encontrado esse caminho de ir a uma instituição, fazer que nem você, ser fonte pra quem está do lado. Acho que é isso, né, cara? É ser... fonte de amor e de compreensão pra quem... Porque, às vezes, assim, cara, dentro de casa, a pessoa é tão... Você está tão acostumada que você... Joga tudo o que tem de frustrante no seu dia justamente naquela pessoa que é fonte de amor, né, e carinho. então que a gente tenha essa consciência, né, de como que as nossas atitudes reverberam nos outros e que podem ser ferramentas pra construir, né? Exatamente. Eu acho assim, ah, lógico, existe um monte de causas a serem abraçadas aí no mundo, só que, assim, a maior causa e eu acho que o maior mal do mundo hoje, a tecnologia traz bastante benefícios, muito, muito, muito benefício, mas, porém, também abstrai a gente ou distrai a gente de muitas outras coisas. A gente poder olhar primeiramente, primeiramente pra nós mesmos e depois pra quem tá do nosso lado. Os nossos filhos, os nossos pais, nossos irmãos, os nossos amigos, perceber isso. Aí, depois disso, se você achar que ali tá muito bem feito, tá muito bem estruturado, aí pode sim se aventurar a fazer esse tipo de coisas. Ou o caminho oposto também é válido, porque de repente, né, é ali que você consegue o despertar. E você falou de tecnologia? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix, mas é melhor ainda que o TechPix, né, nem era boa assim. Isso aqui é revolucionário e você trouxe, com certeza, vai contribuir também pra que quem estiver fazendo parte desse sorteio, que vai ser sorteado e você tá concorrendo. O Júnior vai contar um pouco mais sobre esse equipamento aqui que vai contribuir pra qualidade de vida, né? Pessoa que tá aí afim de melhorar o tempo de vida dela nessa terra aqui, vai ter um aliado com esse relógio. Por quê, Negão? Conta pra mim, o que esse relógio traz aqui que pode ajudar a pessoa a viver ainda melhor? Então, olha, não é um simples relógio que a gente tá falando, tá? Ah, quem olha assim na câmera e fala, ah, é um simples relógio. Não, 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 não. Isso aqui é um relógio de alta tecnologia, tá? É um relógio inteligente que ele vai medir todas as suas funções fisiológicas, todas, todas, todas. Você vai poder programar mais de 20 treinos dentro desse relógio, junto com o aplicativo no seu celular. Fora isso, você também tem as questões de saúde, que ele vai ter monitoramento de sono, ele vai fazer a medição de pressão, ou ele vai fazer a medição de oxigênio. Caraca. Não, cara, isso aqui é fantástico. Isso aí pra quem tá em qualquer idade, né, cara? Qualquer idade. Isso aqui pra qualquer idade. Então, assim, é um produto fora do comum. É um produto de alta tecnologia, é um produto lançado pela Xiaomi. A Masfit é uma subdesviária da Xiaomi, tá? Esse produto, além de ter todos esses benefícios que vai trazer pra você, você que treina, você que gosta de ter uma vida fit, ok, você que também é um pouco sedentário, tem problema de pressão. De repente, é a motivação aí também. Então, não, aqui tem tudo, gente. Aqui, de verdade. Ou você que é preguiçoso mesmo e foda-se. Ah, eu não quero pegar a porra do meu telefone que tá carregando lá. Aí você olha, puta, minha mãe tá me ligando, minha namorada tá me ligando. Ou, puta, que pariu. Ah, lembrei que eu tenho. Agora alguém pegou e curtiu minha foto no Instagram, no Facebook, tudo que esse relógio dá. Então, assim, ó, não se engane. Aqui tem tecnologia demais. Tem mais do que na sua Smart TV e mais do que no seu celular, se bobear, tá bom? Então, esse é um produto que a gente tá colocando aqui à disposição do Musaca. E aí a Nath depois vai contar num outro comentário como que vai funcionar as regras disso. Pra participar. Pra vocês participarem e tal. Então, gente, estamos aqui e é assim que vai funcionar o canal e é assim que a gente quer que as coisas aconteçam. Que é com entrega, a entrega dele que eu tô recebendo com muito carinho, que vai muito provavelmente contribuir pra você também e essa é a força da nossa vivência nessa terra. É um ajudar o outro que ajuda o outro que ajuda o outro que ajuda o outro e aí tudo fica mais fácil de se viver. Com certeza. Acho que assim, lembro de um ditado bem antigo, porém ele é bem moderno que a união faz a força. O nosso canal, ele é um canal, o nosso canal não, o seu canal. É o nosso canal, porque aqui é o nosso canal mesmo, cara. Esse canal é pra promover a música, a cultura, a emoção, porque música, a cultura, traz emoção. Então, o canal é pra isso, o canal tem essa função de trazer isso pra vocês. Então, a gente quer promover, a gente quer ajudar o canal a levar mais emoção, mais amor pra todo mundo e mais informação. Que lindo! Então, não perca tempo, participe, esteja com a gente, divide isso aí com a galera, pode compartilhar quantas vezes você quiser. Vou passar a regra certinho aqui. Quanto mais pessoas você marcar, pra mais pessoas a gente vai chegar e maior é a sua chance de levar esse presentão, ó, quase dois mil reais um brinquedo desse aqui. Deu até medo de eu pegar. Mas até eu quero também, né, Gão? Depois a gente vai conversar sério sobre isso. Ah, legal, viu, gente? Quem ganhar esse produto, pode ver, é um produto lacradinho, bonitinho, tá? Um ano de garantia, tem assistência técnica aqui em Campo Grande, mas não só em Campo Grande, no Brasil inteiro, tá? A nota fiscal sai no nome de quem ganhou, tudo bonitinho. Ó, negócio sério. Valeu, gente. Não é brinquedo, não. Então, gruda aqui na gente, curte, compartilha, comenta e bora ficar junto. Se tiver sugestão, nome de artistas que vocês gostam aí, pessoas que vocês conhecem, que tem talento, manda pra gente, porque a gente quer conhecer também. Júnior Negão, meu amigo, meu irmão, meu parceiro, muito obrigada, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente, dividir sua história, que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, que vai transformar a vida de muita gente e a gente acha que não, mas é pra isso que a gente veio nessa terra, pra dividir, multiplicar. Obrigado, pela oportunidade, obrigado, Muzaca, obrigado a toda a produção, fico muito feliz, fiquei lesangeado de ser convidado hoje e é isso. Esse é só o começo dessa história. Só felicidade. É isso aí, a gente vai ter muito mais celebrações suas pra poder contar aqui também e tamo junto sempre. Obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Beijo, até a próxima. Tchau.